E você se machucou também no primeiro jogo e ficou até o final, justamente por liderar aquela seleção, né? Todo mundo pediu pra você continuar naquele grupo. Então como é que é esse reencontro e relembrar você também, né? Nessa liderança que você que tava ali. Na realidade, eu só tenho que agradecer ao grupo. Eu joguei o primeiro jogo, né? Joguei o primeiro tempo, acho que 25 minutos, 25 minutos no tempo. E aí tive um estiramento. Fiquei bem na final, no último jogo, mas da seleção do ano, né? Fiquei no banco na final. Enfim, é uma liderança que foi construída ao longo, principalmente no sofrimento já de 90, que chega até 94, a eliminatória, dificuldade de praticar, jogo com o Uruguai, a volta do Romário, a morte do Ayrton Senna, é muita coisa, né? Um país sem uma moeda, né? Se você falar, o Real, ele colocaram o Real dia 1 de julho. Pleno início de Copa ali do Mundo. E o Real, ele, não sou político, mas ele dá, vale césar, não é o título da seleção, porque aí todo mundo esquece o que aconteceu, a coisa de mim. E a gente, principalmente, né? A morte do Ayrton Senna machucou muito a gente. Era um cara que a gente inspirava muito antes do jogo. Então é um grupo que foi do sofrimento. Dez jogadores de 90 estavam em 94. Então foi fundamental essa experiência nossa. Jogadores mais jovens, Cafu, Ronaldinho, Paulo Sérgio, Viola, toda aquela geração. Então é bom a gente ver aí o carinho de todos, né? O reencontro. O nosso grande líder, Parreira, está aqui com a gente. Não está o outro da Galha, é uma pena. Mas, enfim, alguns nocautos já que também faleceu, né? Barreto, o roupeiro, o roupeiro. Muita gente que faz falta, mas a vida segue. A gente aqui está vivo e vamos honrar com esse Brasil. Ricardo, quais as dificuldades que a seleção teve ali entre 90 e 94, nas eliminatórias, serviram para fortalecer vocês para a Copa do Mundo? Pode estar, Rolfo. É como eu te falei, os dez jogadores que estavam ali, o primeiro que quando a gente perde a Copa de 90, pois é crácio. O melhor jogo que a gente fez na Copa foi contra a Argentina. Massacramos a Argentina, mas quando terminou o outro dia, ninguém falou isso. Massacraram a gente. Não queria saber se jogou bem. Se falasse do jogo e depois falasse o que quisesse, por quê? Mas não, muito pouco do jogo e massacramos. Nós, nenhum, nenhum desses jogadores voltou a ser convocado para a seleção durante um ano, quando o Falcão assume. Nenhum. E aí depois o Falcão não estava bem, perdendo os jogos. Na Copa América, ele leva alguns jogadores. Volta Renato Gaúcho, que não foi a Copa, mas depois da Farel, eu, Renato Gaúcho, Mazinho e Branco. Talvez Miller, talvez por aí. E mais um. E aí a gente volta para a seleção. Aí o Falcão saindo do Parreiro e começa a vir pouco a pouco alguns jogadores que tinham perdido a Copa de 90. Então, eu sempre digo, vou repetir, não aprendo nada na vitória e aprendo muito na derrota. Porque aí você tem que ver quem são teus amigos, quem está com o tia no dia. E a família está muito. Eu acho que a imprensa naquela época foi muito, muito cruel. Eu, de coração, os 7 a 1 não foi... Esses caras que sofreram nada e eu não quero que sofra. É uma lição para a gente. Metade do que a gente sofreu era do lugar. Foi um pisoteado, um milhado dentro do Brasil. A gente não podia sair. Alguns que jogavam lá fora, ok. Mas a gente que morava no Brasil... Eu sempre conto essa história que eu tenho meus filhos muito pequenos. Eu estava em restaurantes. E as pessoas falando de outras coisas. E na hora falavam em futebol. E junto com mim, ali colado, falaram, ah, isso é um bando de mercenários, vagabundo. Você escuta aí, dá vontade de você levantar e meter a porrada no carro. Alguns poderiam ter feito. Eu tive tranquilidade, eu não sabia sair. Não foi em um restaurante não. Vários. Então a gente sofreu muito. Quem ficou aqui no Brasil com essa derrota. Mas deu a volta por cima. Esse grupo é forte. Esse grupo é unido. Esse grupo tem uma mentalidade vencedora. Por quê? Porque essa lição que você falou, Fabio, é o seguinte. A gente perdeu uma porta, mas a gente pode recuperar. Deus deu esses dez jogadores mais uma chance. Perdemos depois o Ricardão e o Ricardo Gomes. Uma semana antes, que estava com a gente em 90. Um capitão, um amigo também. E aí foi que você descobre como tem liderança aí nesse grupo. Jorginho, liderança? Para você ver... Eu estou falando nem do Inóvel. Estou falando mais velho. Cafarela, liderança. Você tem o Irma Rinaldo. Aí você tem o Jorginho, branco. Tinha eu. Aí você tinha Cafu, que tornou uma grande liderança. Jovem, uma liderança. Você tinha... Como é o nome? Dunga. Você tinha Mauro Silva. Zinho. E Bebeto Romário. Aquela liderança dentro do grupo. Estão juntando tudo isso. Deu um espírito de grupo enorme. E esses dez jogadores foram fundamentais para orientar esses mais jovens. E a fome que a gente tinha. Tudo passava como nós. O Parreira deu a liberdade de dizer. Quando eu machuquei, ele me chamou. Eles agaram e disseram. Você vai ser importante para dar uma continuidade. Fique aqui com a gente. Eu conto com você. Se melhorar você, se não, fica aqui com a gente. Eu falei para o senhor, eu tenho medo de, se algum jogador machucar, ficar... Fizeram um zagueiro. Só tinha três zagueiros. Ele falou, deixa, eu dou um jeito. Eu confio em você. Fica aqui com a gente. E no dia que eu chorei muito da minha lesão, no outro dia fiz a ressonância. Três semanas. Três semanas você praticamente perde a Copa. Por isso que eu digo, primeiro jogo há três semanas, eu só fiquei bom no último jogo. Fisicamente não estava 100%, mas fiquei no banco. Então aquilo foi um alento muito grande. Conversei com alguns jogadores de liderança. E falei, daqui para frente vai ser um outro Ricardo. Dentro de campo, eu não posso, fora de campo, eu vou fazer de tudo para ajudar essa seleção. E graças a Deus, deu certo. Eles confiavam em mim, eu confiavam neles. E até hoje a gente tem essa medida.